É social, então cola aqui com o pai O quadro raposa, isso aqui tá bom demais E as novinha pode cular com a tropa É nóis que tá estudando a plataforma E as novinha no baile Tomando chevette Ferrari Brasília Oi, vai, vai, não vai prestar Dos menores na ostentação Cavalo branco, gelo de coco O bagulho vai ficar louco Piraia, piraia, mama Piraia, piraia, senta Piraia, piraia, mama Piraia, piraia, senta Dance com pressão e câmera letra Dance com pressão e câmera letra É social, então cola aqui com o pai O quadro raposa, isso aqui tá bom demais E as novinha pode cular com a tropa É nóis que tá estudando a plataforma Mas as novinha no baile Tomando chevette Ferrari Brasília Oi, vai, 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 não vai prestar E os menores na ostentação Cavalo branco, gelo de coco O bagulho vai ficar louco Cavalo branco, gelo de coco O bagulho vai ficar louco Cavalo branco, gelo de coco O bagulho vai ficar louco Descobre são em câmera lenta Descobre são em câmera lenta Piraia, piraia, mama Piraia, piraia, senta Descobre são em câmera letra Dance com pressão e câmera lenta Dance com pressão